Eu acho que você tá querendo me provocar, vai vendo Vou te dar um papo, se liga novinha, tá toda gostosa com essa marquinha, então pode jogar Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Esse é o RH Máximo, o astro do momento Regalizão, Estalone e Santos, é outra parada E deu, é só de um burocrático, é putaria do que eu penso até o final Eu acho que você tá querendo me provocar, vai vendo Vou te dar um papo, se liga novinha, tá toda gostosa com essa marquinha, então pode jogar Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, saluca, rei, tei, 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 a noite toda Hoje você vai tomar, saluca Essa é a nova do Clam Clam Hoje só tô ouvindo ele, RH máximo